Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado Eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje, vamos fazer a versão simplificada da música Se eu beber uma lata, de Pedro Paulo e Alex e Murilo Ruf E antes de começar o vídeo, conheço o ebook do canal Cifras Violão Facilitado Nesse ebook você vai encontrar as músicas mais tocadas aqui do canal Todas as versões simplificadas e sem pestana E o ebook é atualizado mensalmente com músicas novas E o ebook também conta com o link de acesso direto a videoaulas aqui no Youtube Pra facilitar o aprendizado Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida Pra aquele que estiver adquirindo, ainda recebe um bônus E lembrando que as músicas aqui do canal são todas versões simplificadas e sem pestana Por isso não deixe de se inscrever aqui no canal e bora pro vídeo Não, hoje eu tô de boa, vai ficar pra outra Eu tô no tratamento, já tá bem rolento E com bebida isso vai piorar Eu sei que é engraçado me ver desse jeito Recusando o gole e lombendo o peso Se eu embalar no álcool eu perco o freio Vou procurar quem não me ama Aí diz, anda É que se eu beber uma lá Eu vou parar naquela cama Aí diz, anda É que se eu beber uma lá Eu vou parar naquela cama Aí diz, anda É que se eu beber uma lá Vou procurar quem não me ama Eu sei que é engraçado me ver desse jeito Recusando o gole e lombendo o peso Se eu embalar no álcool eu perco o freio Vou procurar quem não me ama Aí diz, anda É que se eu beber uma lá Eu vou parar naquela cama Aí diz, anda É que se eu beber uma lá Eu vou parar naquela cama Aí diz, anda É que se eu beber uma lá Vou procurar quem não me ama Vou procurar quem não me ama Aí diz, anda É que se eu beber uma lá Eu vou parar naquela cama Aí diz, anda É que se eu beber uma lá Eu vou parar naquela cama Aí diz, anda É que se eu beber uma lá Vou procurar quem não me ama Bom, e pensando naqueles que não possuem o capotrache Eu já gravei uma outra versão dessa música Sem o uso do capotrache Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E pra você que acompanhou o vídeo até aqui Não esqueça de conferir o ebook do canal Cifras Violão Facilitado Nesse ebook você encontra as músicas mais tocadas aqui do canal Todas as versões simplificadas E sem pestana Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E se você estiver gostando do vídeo Não esqueça de deixar aquele like Pra ajudar aqui o crescimento do canal E bora pro vídeo Bom, e como é só a versão simplificada e sem pestana Nós vamos estar utilizando o capotrache Colocado na terceira casa E os acordes utilizados nessa música foram esses O acorde de Mi menor O acorde de Dó maior O acorde de Sol maior O acorde de Ré maior E por fim o acorde de Si com o sétimo Pra aquele que tiver dificuldade Você pode estar utilizando o Si com o sétimo simplificado Que fica dessa forma Você vai montar o acorde de Si com o sétimo comum E você vai tirar apenas o quarto dedo Utilizando o primeiro, o segundo e o terceiro dedo Ficando dessa forma Bom, e o ritmo nessa música vai ficar dessa forma Eu simplifiquei o ritmo na primeira parte E ele vai ficar desse jeito Bom, e ele desse jeito é duas pra baixo Duas pra cima E duas pra baixo Repetindo duas pra baixo Duas pra cima E duas pra baixo Bom, e eu vou dividir esse ritmo em duas partes Pra facilitar o aprendizado E a primeira parte vai ficar dessa forma Será duas pra baixo E uma pra cima Repetindo duas pra baixo E uma pra cima E a segunda parte Uma pra cima E duas pra baixo Repetindo uma pra cima E duas pra baixo E juntando as duas partes Fica dessa forma Baixo Baixo Cima Cima Baixo Baixo Bom, e é só você ir tocando esse ritmo bem devagar E aumentando a velocidade aos poucos Que você domina ele Vamos praticar um pouco Bom, e agora Agora eu vou explicar como o ritmo fica na segunda parte da música Eu vou cantar e logo após eu explico Bom, nessa parte fica dessa forma Você vai tocar apenas uma vez pra baixo E uma pra cima Em cada acorde Bom, e quando você entrar nessa parte Você vai utilizar o ritmo completo Que eu passei agora Bom, e agora eu vou cantar e logo após eu explico Vou procurar quem não me ama Aí desanda É que se eu beber uma lata Eu vou parar naquela cama Aí desanda Aí desanda Bom, e ele vai ficar dessa forma E duas pra cima E duas pra baixo Bom, e o próximo ritmo utilizado nessa música É um ritmo um pouquinho mais avançado E se você tiver dificuldade de aprender Você pode estar utilizando os ritmos que eu passei anteriormente Que vai dar certinho Bom, e ele fica dessa forma Bom, ele é desse jeito Uma pra baixo Uma pra cima Abafa as cordas com a mão Uma pra baixo E uma pra cima Repetindo Uma pra baixo Uma pra cima Abafa as cordas com a mão Uma pra baixo E uma pra cima E eu vou dividir esse ritmo também em duas partes Pra facilitar o aprendizado E a primeira parte vai ficar dessa forma Será uma pra baixo Uma pra cima E abafa as cordas com a mão Repetindo Uma pra baixo Uma pra cima E abafa as cordas com a mão E a segunda parte é apenas uma pra baixo E uma pra cima Repetindo Uma pra baixo E uma pra cima E juntando as duas partes Fica dessa forma Pra baixo Pra cima Abafa Pra baixo E pra cima Aí logo em seguida Você já retoma o ritmo Bom, e como o ritmo anterior É só você ir praticando bem devagar E aumentando a velocidade aos poucos Que você domina ele Vamos praticar um pouco E aí E aí E aí E aí E aí E aí E lembrando que já temos várias músicas aqui no canal Inclusive algumas playlists Temos a playlist do Murilo Ruff E alguns outros cantores também Eu vou deixar alguns links aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos